Olha só, gente, o Manuel é um estudante piauiense, o nome dele é Manuel Nunes, ele é aluno do terceiro ano do ensino médio de uma escola aqui de Terezina. Ele venceu em Brasília a etapa brasileira do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo em 2024, nesse ano. O Prêmio Jovem da Água de Estocolmo busca incentivar, então, jovens talentosos de 15 a 20 anos de idade que desenvolveram projetos escolares com potencial de solucionar desafios relacionados à água, ao meio ambiente e também à sustentabilidade. O estudante piauiense é o único, olha, atenção isso, ele é o único piauiense, ele é o único brasileiro que estará na final mundial do evento, considerado o Nobel da Ciência Jovem na Suécia em agosto. É isso mesmo, é o único brasileiro, gente, ele não está representando, ele está representando o Brasil inteiro, esse piauiense de apenas 17 anos. E hoje nós estamos recebendo ele aqui no programa Bom Demais, tá? Para nos explicar tudo sobre esse projeto e sobre esse protótipo também, que eu repito, é muito interessante. Então, a gente está aqui com o Manuel e também o Ossiman Bonfim, vamos falar aí sobre esse protótipo, que é esse equipamento aí, não é isso, gente? Bom dia para vocês, novamente. Bom dia, esse aqui é o Rover Aquático Autônomo para Monitoramento de Qualidade da Água. Resumindo, é um barco autônomo, é para saber se a água está potável ou não. Sim, então assim, digamos que esse protótipo pode atuar aonde? Quais são as águas, né? Águas dos rios? Rios, lá que são os corpos hídricos, né? É porque ele serve para identificar focos de lixo, esgoto e metais pesados, como o mercúrio. Porque ele utiliza alguns parâmetros, com o pH, a temperatura, a turbidez e o OD, que são os principais parâmetros de medida da água, é para saber se ela está potável ou não. E se ele observa que é um desses parâmetros, sofre alteração, ele alerta órgãos responsáveis pelo saneamento básico da área. Porque é um problema, é persistente hoje, que existe em todo mundo, e principalmente no Brasil, é que as comunidades ribeirinhas sofrem muito porque órgãos públicos e privados não conseguem identificar onde esse tipo de contaminação está. E quando eles vão ver, o mal já foi feito, tem doenças e até mesmo morte. Infelizmente, isso é um cenário que em todo jornal a gente vê, principalmente a tribo Yanomami, que a gente vê muito, que eles sofrem por conta de metais pesados, causados pelo garimpo ilegal. Isso também pode resolver, desculpa a pergunta, porque eu sou realmente leiga nesse assunto, mas isso pode resolver, quem sabe, os problemas aqui enfrentados nos rios aqui de Teresina, com os aguapés. A gente sabe que isso aí, infelizmente, é uma realidade que ocorre todos os anos aqui na nossa capital. Pode ajudar também nesse sentido, Manuel? Sim, sim. Esse projeto é pensado principalmente porque a gente está perto de dois rios que, infelizmente, estão altamente poluídos. Então, esse barco, ele traz uma forma de revolucionar a forma como o tratamento da água é feito. Porque ele pode identificar de uma forma mais eficiente onde tem esses focos de contaminação. E as algas, esses aguapés, eles são uma forma que a natureza tem de sinalizar que o rio está com uma poluição altíssima. E esse tipo de planta, eles atrapalham muito a vida marinha, porque impede que a luz solar passe pelo rio. Gente, isso é, olha, eu, sério mesmo, estou falando aqui, vocês sabem da admiração que eu tenho pelo trabalho do Manuel? Mas eu acho realmente algo genial, isso é coisa de gênio, vocês não fazem ideia. Agora, o Simão, como foi ver o seu filho desenvolvendo um equipamento como esse? É verdade que ele passava horas e horas no quarto lá mexendo num monte de parafernália e você diz, meu Deus, o que esse menino está fazendo? Não, Hidro, bom dia. É o seguinte, o Manuel, ele sempre teve essa admiração por coisas do tipo. A gente dava um brinquedo para ele, ele tinha, ele não, a tendência dele não era quebrar. A gente achava até que era quebrando, meu filho já quebrou, não, mas ele queria transformar aquele brinquedo em uma outra coisa, entendeu? A admiração dele era construir algo. Então você comprava um carrinho para ele, ele desmontava o carrinho inteiro. Exatamente, desmontava, ele tinha que ver como era o funcionamento daquele carro, porque que, tipo, o carrinho de controle remoto era o preferido para ele desmontar, para saber como era o comando, porque que ele andaria só, e então, foi nisso aí que ele chegou onde chegou. Impressionante. E vocês são da área, você e sua esposa, são da área da física, da química? Nada, nada. Eu até, eu tenho dificuldade até no próprio celular. Sim. Foi uma questão, um projeto dele desenvolveu sozinho mesmo, trancado no quarto, horas e horas. A mãe dele, geralmente a mãe é quem tem mais cuidado, meu filho beba pelo menos água, porque ele se tranca, ainda se tranca. E aí, esquece para lá, manda dormir, ele não vai, não, estou terminando, estou terminando. Só que se estou terminando, aí não termina tão cedo. E aí, mas graças a Deus está dando resultado, é um exemplo, não é porque eu seja o pai, mas é um exemplo realmente de um jovem que desenvolveu um projeto brilhante. É um, quem sabe vai ser um grande cientista, ou melhor, já está sendo um grande cientista, né? Ô, Manoel, agora você utiliza aí algumas peças de sucata. Eu queria que você explicasse para a gente o que foi que você colocou aí nesse protótipo, que você disse assim, olha, vai dar certo, isso que eu estou aqui imaginando vai funcionar. É porque esse barco, ele foi feito com essa proposta de ser do baixo custo e não, e beneficiar é o bem estar, é dos animais e árvores. Então, eu reutilizei várias peças. Aqui ao lado, a gente tem dois canos de PVC reciclados. Em cima tem uma placa solar que gera energias renováveis. Então, a poluição dele é muito baixa. E eu vi outro problema, que são com os carros elétricos. Por que eles não estão tão espalhados? Porque a gente ainda tem um problema com o lítio, que é um composto químico, que a gente utiliza esse composto para fazer as células de lítio, que são as baterias. Então, esse equipamento, todas as células de lítio dele foram recicladas de computadores antigos. Porque eu disse, não faz sentido eu criar, é um protótipo que ele ajude a água e para fazer ele, eu poluo a água. Então, várias peças dele foram recicladas. Ele foi feito todo com uma impressora 3D e eu também utilizei filamento ecológico. Então, ele sempre tem essa pegada do baixo custo e de ser um equipamento ecológico. Esse equipamento, ele é o único no mundo? Sim, é o único. Único no mundo inteiro. Então, assim, o único equipamento que tem aí essa função está aqui nesse exato momento no programa Bom Demais da TV Antena 10. Existem outros que são maiores, né? Assim, a forma, a forma do, enfim, as peças são diferentes, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso aí para a gente. Isso aí é único porque é portátil, não é isso o equipamento? Não, ele é único porque é um todo mesmo. Ele é único um todo porque hoje os equipamentos que eles utilizam para ver se a água está potável ou não, eles possuem apenas esses mesmos sensores. Certo. São apenas, é como se fosse um celular com vários sensores. Aí como é que eles fazem? Eles pegam um barco, eles vão em pontos específicos aí do rio e se esses pontos estão ruins ou bons, eles estimam se o rio está ruim ou bom. A estimativa, ela tem um problema porque estimativa causa erro. O próprio nome fala, é uma estimativa. Esse barco, não. Ele segue o percurso do rio de forma autônoma, a pessoa apenas joga, é uma rota para ele específica e pronto, ele segue todo esse percurso e já envia todos os dados para um celular ou computador. Isso via rádio frequência, que pode chegar até 2.5 quilômetros. Muito legal. Agora, Siman, quando você viu esse protótipo todo já sendo desenvolvido e o seu filho podendo apresentar esse projeto, esse trabalho genial em Porto Rico, vocês foram para Porto Rico. Como foi para um pai, para uma mãe ver isso? A questão tem, o que a gente diz que a ficha caiu. A apresentação dele primeiro foi em Minas Gerais, de forma online, ele foi credenciado a Porto Rico. Lá em Minas Gerais já foi medalha de ouro. Aí foi para Porto Rico, com todos os percalços da viagem, mas aí conseguiu também medalha de ouro. E aí, logo depois, ele fez essa inscrição do Prêmio Jovens da Água de Estocolmo, que é considerado o Prêmio Nobel. E aí, dentre todos os projetos do Brasil, sei lá quantos, ele ficou entre os cinco. A gente viajou para Brasília para a apresentação. Ele chegou para mim e disse, pai, fui classificado no Prêmio Jovens da Água de Estocolmo. Então, essas coisas vão chegando, elas vão caindo, a gente vai caindo na real. Aí o pessoal maravilhoso lá da equipe de Brasília entraram em contato. Seu filho foi classificado, o senhor tem que vir, porque como ele é menor de idade, tem que ter um representante legal, poderia ser eu a mãe dele, mas eu fui. E aí, é uma coisa que eu até digo para os jovens, porque o Prêmio Jovens da Água de Estocolmo é uma oportunidade. Você, o jovem que tem seus projetos voltados para a água, eu aconselho, porque foi brilhante uma apresentação assim, foi lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E isso, a ficha, ainda não tinha caído pelo volume que é, pela prestatividade que deram a esse evento. Com os patrocinadores, com representantes do governo federal, sabe? É uma coisa realmente bem emocionante. E aí, quando o filho da gente ganha, aí é que a coisa fica mais brilhante ainda. Verdade, viu gente? Isso aí realmente é para orgulhar, não só nós piauienses, mas nós brasileiros, né? Por termos uma pessoa como o Manuel, com essa mente brilhante. Então, é sempre importante a gente também falar aqui, Ossiman e Manuel, do incentivo, do apoio, né? Que pessoas, empresas, enfim, podem oferecer para vocês, né? Isso aí, para vocês irem também desenvolvendo outros projetos, que eu sei que existem outros projetos, né, Manuel? Que você já está desenvolvendo, também relacionados a essa questão ambiental. Então, realmente, isso aí é fantástico. Divulga aí para a gente as suas redes sociais, pode ser, Manuel? Sim, sim. Quem quiser acompanhar teu trabalho? É o insta, arroba, underline, Manuel, underline Nunes. Lá eu posto um pouco como que foi feito, como que tudo foi criado, com rifa, brownie, essas coisas. Então, sigam lá, porque essa feira, que é o prêmio, esse prêmio jovem é da água de Estocolmo, eu vou para a Suécia. E um deles é o voto popular, então eu preciso arrecadar pelo menos 100 mil votos para o projeto lá. Então, vamos lá, vamos repetir o Instagram. Arroba, underline, Manuel, underline Nunes, Manuel com O. Com O, viu, gente? Ou, por favor, pessoal, olha só, você que está assistindo esse programa nesse momento. Segue esse menino, olha, o Instagram dele está aí na tela. Começa a seguir agora mesmo, custa nada. Então, segue aí, vamos apoiar, então, esse jovem cientista do nosso estado do Piauí, que só nos orgulha. Gente, muito obrigada, viu, de coração, tá bom, pela participação de vocês e sucesso. E o Manuel, o Cimã, a família toda, sucesso, tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade, realmente, muito obrigado. Ah, tá bom demais. Olha aí, gente, semana passada foi, inclusive, dia do meio ambiente. E aí, gente. E aí, gente.